Qual é o ser vivo mais numeroso do planeta? Se você pensou em formigas ou baratas, sinto te informar, mas você errou. Embora formigas e baratas também sejam bem numerosas. Na verdade, o ser vivo mais numeroso do planeta Terra é extremamente pequeno. Sabe de quem que eu tô falando? Das bactérias! Só pra você ter uma ideia, em cada litro de água do mar, existe um bilhão de bactérias boiando. E no oceano inteiro, o número total dessas bactérias chega a 28 zeros. Que eu nem sei como é que fala esse número. E eu só tô falando das bactérias que são encontradas no mar. Inclusive, tem uma espécie de bactéria que é conhecida como Pelagibacter ubic, que representa sozinha 30% do total de bactérias que vivem nos mares. Uma espécie só, 30% do total de bactérias. Ah, é muita bactéria! E é exatamente por isso que essa espécie de bactéria ganha o título de ser vivo mais numeroso do planeta. Aliás, sabe aquele caldo que você já levou na praia? Quantas bactérias dessas você acha que engoliu? Sabia dessa? Biologia é ou não é um tesão? Biologia é ou não?